O Lívia, Patati, Patatá O Lívia, é ruga, é ruga É hora, é hora, é hora, e hora, é hora Pati, Orrida Faz um pedido, filha Eu falo? Só do teu teu nogal Já Agora, come o bolo Agora Não é muito grande. Aqui. O primeiro pedaço vai para? Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Vai me dar uma filha para ela. Tudo o pão, para comer, vai para mim. O que é hoje? O seu aniversário? Hoje eu e minha amiga A gente vai ir para um lugar que a gente gosta muito. Brincar num parque, né? Sim. Vários brinquedos. Se divertir lá no parque. A sua amiga. Sim. E a gente vai jogar os lamontes. E o que foi que a mamãe e papai deu de presente? Um grande presente. O que foi? Ela 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 fazendo isso me dando um bolo ou feitando o lugar. E? E ficando com a nossa família. E qual é a viagem de presente? Eu vou ir para Lond... 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 Vai para Lond... De presente de aniversário? Sim. O que você vai visitar lá? A gente vai para um museu. Vai no museu. Vai no Big Bang. Andar no aquário. E um monte de coisas. Você vai conhecer o Big Bang. Sim. Você vai andar naquele ônibus de dois andares de Londres. Talvez... Eu não sei. Você está excitada para suas férias? Sim. Então tá bom. Então, bora mostrar esse bolo delicioso. Que o primeiro pedaço foi para quem? Para mim. Para ti, né? Sim. Então... Beijo para o meu pai. Beijo para a minha mãe. E feliz aniversário. Tchau. Obrigada, mãe. Tchau. 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 Tchau.